Fala torcedor rubro-negro, balança coração leonino, faz barulho, torcedor pernambucano, torcedor mundial do Esporte Clube do Recife, dado o Cavalcante a caminho da Ilha do Retiro, o que tem de verdade nessa história? Antes, compartilha com os amigos, deixa o like, vem pro comentário, vamos debater o clube que nós amamos, o maior e o melhor clube do Nordeste Brasileiro, o Esporte Clube do Recife, Luiz Eduardo Barros Cavalcante, mais conhecido como Dado Cavalcante, pernambucano, nascido em 1981, atualmente sem clube, foi jogador de futebol, mas não conseguiu se profissionalizar, passou na base do Santa Cruz e na base do Náutico ele tava mal, super capenga, até que conheceu Muricy Ramalho, que o convidou para integrar a comissão técnica dos juniores do próprio Náutico, aceitou e terminou pegando gosto. Aos 22 anos, o precoce Dado Cavalcante já treinava a equipe infantil de Timbu, e de lá virou auxiliar técnico no Sub-20 do Esporte Clube do Recife. A carreira dele foi meteórica, fez com que ele obtivesse resultados significativos num curto espaço de tempo. Foi treinador da Ubra, lá de Rondônia, terminou sendo campeão aos 24 anos, o treinador mais jovem a ser campeão numa equipe profissional, depois ele passou no Brazate, no Santa Cruz ele eliminou o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Brasil, em pleno engenhão, disputou a Série B pelo América Mineiro, ele tem muita experiência na Série B, depois ele passou no Ipiranga, Luverdense, Central, Mojimirim, Paraná, Curitiba, Ponte Preta, Náutico e Ceará, até que em 2015 chegou ao Paes Sandu. No início aquela desconfiança, mas deu uma ajustada no time, o time embalou, tinha 90% de chance, possibilidade de subir, mas nas rodadas finais deu uma caída e terminou não subindo, terminou na sétima colocação naquele ano. Aquele ano foi um ano bem legal para um atacante lá, um lateral goleador, que hora era lateral, hora era meia, hora era atacante de beirada, o Iago Pikachu, que terminou saindo do Paes Sandu e foi contratado pelo Vasco da Gama. Em 2016 o dado veio novamente para o Náutico, não obteve sucesso, depois passou pelo CRB, também não foi bem, terminou apenas na décima terceira colocação na tabela da Série B daquele ano, teve 16 partidas lá no CRB, 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Passou novamente no Paes Sandu sem nenhum êxito. Até que em 2019 foi contratado para aquele projeto do Bahia, da equipe Sub-23, que eles chamaram de aspirante, mas veio a pandemia e eles resolveram terminar, excluir, eliminar esse time e o dado foi dispensado. Algumas pessoas dizem que o dado saiu das categorias de base do Bahia para o time principal. Não, é verdade. Ele foi demitido do Bahia, foi contratado pela Ferroviária lá de São Paulo e depois foi recontratado porque o Bahia resolveu voltar com esse projeto do Sub-23 e o treinador voltaria novamente a ser o dado. E também ele seria um coordenador dessas equipes de base do Bahia. Só que teve aquele problema lá, o Mano Mendes foi demitido e ele assumiu o clube. No Bahia não foi muito querido no início, muito contestado. O baiano lá queria um técnico com mais grife, mas ele terminou conquistando a Copa do Nordeste com o Bahia e conseguiu que o Bahia não caísse para a Série B, já que o Bahia estava muito mal naquele ano. Foi demitido no dia 17 de agosto. Tem alguns títulos também para a gente falar dele, né? Conquistou o título com o Brasato, Ubra, Santa, Luverdense, Paissandu e Bahia. Já foi escolhido o melhor técnico do Campeonato Paraense, do Bahia e do Paulista e do Pernambucano. Eu acho o seguinte, torcedor, aquela opinião raiz. O dado hoje, na minha opinião, não seria o nome ideal para o Esporte Clube do Recife. Por quê? Hoje o Esporte precisa de um treinador mais cascudo, até para fazer essa gestão de vestiário. E também um treinador que já tem uma certa experiência, ou uma grande experiência, na Série A do Campeonato Brasileiro. E o dado não tem. É um cara novo, é um cara ofensivo, é um cara que trabalha bem o vestiário, mas com esses jogadores que tem aí, eu fico um pouco receoso se vai dar certo ou não, caso o Esporte venha a contratar o dado Cavalcante. E você, torcedor, o que é que você acha? O dado Cavalcante é um nome certo? Não é? Você concorda se o Esporte trouxer esse treinador aí para comandar o time no restante do Brasileiro da Série A? Deixe a sua opinião, torcedor. Aquele abraço vem para o debate com a gente, porque aqui nesse canal, o torcedor tem vez e tem voz. Tchau, tchau, tchau.